Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers Sejam bem vindos aqui a um jogo novo chamado Os Vizinhos de Volta do Inferno ou Neighbors Break From Hell Um jogo de vingança, mas de partidas Isto é basicamente um jogo para vocês se rirem com as partidas que vocês podem causar ao vosso vizinho das várias maneiras que vocês o podem magoar Porquê que eu disse que era de vingança? Bem porque o vosso vizinho foi um mau vizinho e vocês querem castigar ele pelo aquilo que ele fez E para isso vocês irão ver aqui comigo na introdução de Neighbors Back From Hell E gamers, sem mais demoras vamos aqui então começar Neighbors Back From Hell Vamos a isto gamers Como podem ver o vizinho ali descansado da vida E este agora está a fazer isto Nós vamos estar na pele deste vizinho aqui Que é o que vai querer a vingança gamers E o cão do vizinho Credo, isso é que é mesmo fedorente Aquilo é a mulher do vizinho Credo, estão bem perfeitos um para o outro Só se estragam uma casa E aí ele estava de cuecas Ele estava a cortar a elva de cuecas E aqui começa então a nossa vingança gamers Lá está Ele vai contratar uma empresa para lhe trazer Coisas para lhe utilizar a vingança Neste caso parece uma câmera Ah é uma equipa de gravação Ok, ok, está certo Bom gamers, eu passei a parte dos tutoriais Para vocês não terem que estar a ler isto tudo Por isso eu vou vos indicar o que é que nós temos que fazer Aqui vocês vão ouvir uns aplausos Que faz lembrar aquelas séries de televisões Que eu acho que isto foi há uns anos atrás Uma série de televisão Então nós temos que chegar até ao quarto dele Ou até ali ao sofá E pregar-lhe uma partida Para isso nós temos que encontrar itens Por exemplo, se a gente Vier aqui a este armário Nós podemos encontrar então Uma cushion Uma upi cushion Aquelas que dão um peito quando vocês sentam nela Se a gente vier aqui a este armário Nós podemos achar super cola Com mini joguinho Como podem ver vocês têm que rodar isto E encontrar os três objetos que são iguais Neste caso a super cola E eu não sei se não, não existe mais E agora temos que colar isto ali Mas temos que fazer de maneira a ser evitados Por isso quando ele for ali mirar A gente vai para ali Se vocês entrarem por esta porta aqui Vocês irão dar aqui à casa de banho Traço de cozinha Ok? E aqui vocês irão dar à sala dele Que é onde nós queremos dar E claro, temos que o evitar A gente não quer ser apanhados por nada Ele entrou Nós entramos Vamos aqui ao sofá Não posso usar a super cola aqui Aparentemente Será que eu posso usar a super cola na sanita? Pai E ganhámos uma moeda E ele está todo lixado Agora O ovo no... Ah, agora é que pôs mesmo a cola ali Agora O ovo no micro-ondas E vamos embora E agora vamos ver então a ação Mas pelo menos visto ainda falta mais um truque Gamers Ok? Ele está mesmo todo lixado Agora vai ter que limpar o micro-ondas E vamos lá ver o outro Ele está todo lixado Se isso é super cola Não tiravas assim tão rapidamente Ainda lhe vai dar um ataque cardíaco E ele está a ferver Eu vou ver se consigo fazer aquele último truque Porque ainda nos falta uma moeda Mas a qualquer momento vocês podem se ir embora Depois de vocês fazerem uns quantos pontos E não me vejas Não me viu Não me viu Vejamos aqui o piano Não posso fazer nada com o piano Com o sofá Com a planta Com a televisão E vamos embora Foi mesmo a tempo Foi mesmo a tempo Ele não está a gostarado E conseguimos o enraivecer novamente Ainda vamos dar-lhe um ataque cardíaco Mas ao menos a gente vai sair com o ataque cardíaco dele E conseguimos todos os truques Quatro truques Lá está Quatro mil pontos das quatro moedas E tivemos o troféu piloto Que é o episódio piloto Mas tivemos quatro mil pontos das moedas Mil pontos do enraivecer Pronto Demorámos um bocadinho Mas não há crise Temos as vidas todas E recebemos um troféu O total de quinze mil e dezoito pontos Como podem ver Estes são os pequenos que a gente pode fazer As missões que a gente pode fazer Mais ainda para cima Pelos vistos a gente não precisa de fazer por esta ordem Podemos selecionar outra aqui Mas este O primeiro truque está feito Vamos então ver O televisão durante a tarde Lá estamos nós gamers Episódio número 2 Dos vizinhos de volta do inferno A televisão durante a tarde Cá estamos nós Prontos para fazer as nossas coisas O que é que temos no armário? Uma serra Provavelmente iremos poder cortar os pés do sofá Acho eu Vamos ver O que é que temos na casa de banho? Será que o armário tem alguma coisa? Lachantes Ele tem cada vez cerveja Agora Vejamos aqui Papel higiênico Será que dá para combinar com a sanita? Dá Para combinar perfeitamente com a sanita Crepe Que nojo que a gente fez para ali Agora Eu quero que ele vá para a sala Para eu ir ali à cozinha Pôr então os lachantes Nas bebidas Ver o figurífico Ok O que é que temos? Um ovo Temos outro ovo E vamos colocá-lo outra vez No microondas Estamos a preparar Várias partidas Agora As últimas que eu quero ir É a sala onde ele está A sala de estar Vê se consigo cortar os pés Do sofá Vamos entrar aqui no armário Em caso Se ele decidir Vire cá abaixo E a gente pode mudar Sempre à câmera dele Para ver a partida em si Ah não gostas né Não gostas Só estás a pagar Por aquilo que fizeste Agora Eu acho que Só colocámos Um lachante numa vida Vamos regressar Não Acho que Colocámos em todas Porque eu não tenho mais Um lachante Só tenho mesmo a serra Uma partida Já está feita Uma medalha Já está a ganhar Agora vejamos Quando o lachante Bater ali E vai bater agora Ele agora vai ter que ir À casa de banho Deixou entrar A gente vai sair da câmera Que é para eu poder Movimentar-me à vontade Ele agora está a ver Como é que está A casa de banho Vamos aqui cortar Os pés Enquanto ele está ali Todo frustrado Ver se temos tempo Para tudo E Anda lá Faz lá isso Acaba lá isso Acho que Está feito E agora a televisão Será que dá para Dá pois Para fazer outra vez E agora Temos que esperar Que ele venha para cima Por onde é que ele vem Será que ele vem Por esta porta Ou vem por aquela Ok Ele foi por aquela porta No momento em que ele entrar Não 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 Dá para cancelar É a parte boa É que dá para cancelar A vocês poderem Regressar atrás E vamos então Escondendo o armário E vamos para a câmera dele Ver o resto das partidas Anda lá Ok Ele já viu a televisão Foi a primeira coisa Que ele reparou E ele cada vez está Mais frustrado Gamers Lindo Vai o ataque cardíaco Anda lá Nós vimos a esposa dele Naquela introdução Mas atualmente A esposa dele Nunca está em casa E agora O seu sítio favorito Foi completamente arruinado Por nós E completamos todas as tarefas Podemos ir embora Tchau Ok 6 truques 6 mil pontos Ficou 3 vezes frustrado 3 mil pontos Demorámos 3 minutos E é Um total 19.717 Vamos avançar Então vamos ver este nível Que é Surpresas de aniversário Que surpresas é que a gente irá Dar ao nosso vizinho Gamers Episódio Número 3 Dos vizinhos De volta do inferno Surpresas de aniversário Olá Norman Ele tem aqui uma caixa do correio Não eu não queria isso Estás parvo Não dá para interagir com a caixa do correio O que é que ele tem no armário Ele tem várias coisas no armário Não Não dá para colocar ali Vejamos aqui outra vez a casa de banho Vamos outra vez agarrar o papel Ver se dá para fazer as mesmas coisas Será que dá para pôr Roubámos-lhe um sabão Ele vai ao correio Ele vai ao correio Quase que era apanhado Será que dá para interagir aqui com alguma coisa Não com a televisão Não com o Com o sofá Ok Isto é Isto é o que? Isto é munições Eu acho que tenho que descobrir Um sítio para utilizar o sabão Já sei onde é que vou utilizar o sabão Como é óbvio Na poça de água Não, não entres Deixa-lhe ir ao carteiro Ele está sempre a pôr ali a vela Oh, tadinho Estou querendo a tua esposa Está ali a fotografia dela Estás a celebrar o teu aniversário sozinho Esse Esse mesmo Interage com a poça Com a poça Não me deixe interagir com a poça Ok Espera Espera Já temos sabão ali E não fui tempo a fazer mais Porque eu não estava a conseguir interagir com a poça Fejamos? E quase que partiu a espinha Onde é que ele vai agora? Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Eu gosto dele Parece que vai me meter um ataque cardíaco Ok Ele tirou o sabão Mas Continuou Ah não Ele limpou tudo esta vez Vamos ter que trocar aquela vela Pelo fogo de artifício Vamos ter que utilizar o marcador em algures E claro A armadilha para o rato Também em algures Trocarmos então pelo foguete A armadilha Não, não dá para utilizar a armadilha aqui O que é que temos no figurífico? Oh credo Um ovo Oh credo Oh credo Vou ser apanhado Vou ser apanhado Não Oh Foi por pouco Foi mesmo por pouco Gamers Mas onde é que eu posso pôr aquela armadilha de rato? Essa é que eu ainda não sei Lá vai ele Lindo Simplesmente lindo Será que tem que ser a armadilha no correio? Como ele está sempre a ir ao correio Gamers Vejamos Já eu sei É sempre chato ter que limpar o microondas Mas espera aí Não Exatamente A armadilha está ali E agora se calhar a caneta Na fotografia da esposa E agora vamos ficar aqui expandidos E mudar para a câmera dele E com isto acho que completámos todos os truques Mas vamos ver Vamos ver Anda lá Ok Ele agora vai ao correio Lindo Lindo E agora temos a deixar ele sempre frustrado Gamers Lindo Lindo Então anda lá Vai Isso Vai à casa de banho Procurar um pênis Mas eu tentei de ver Que tinha a filha da mulher Linda Nunca ela teve tão bela como hoje Será que a gente está ali mesmo a estar a cardíaco Se a gente manter isso sempre lá no topo Agora Vai lá pôr um pênis E agora vai ver a retrete E ele agora também não tem sabão para lavar nada Ele também não se lavou Depois do bolo ter explodido E está tudo completo 6 mil pontos 5 vezes que ele ficou frustrado 4 minutos Temos as vidas todas Um total de 20.788 pontos Lindo Mas gamers Eu vou ficar por aqui Com vizinhos do inferno Este jogo é hilariante Eu aconselho vocês a verem este jogo PS4 Xbox One Computador Vejam A sério Vale a pena se vocês gostarem De uma boa risada E de um jogo leve Até o aumento das armadilhas Não foram muito difíceis De a gente Concretizar Ou encontrar Mas conforme nós vamos avançando Vamos tendo mais desafios Começámos com 4 Vai ter até 9 E claro Temos 3 vidas Para não sermos apanhados Pelo vizinho Eu espero que realmente Vocês tenham gostado do jogo É sério Eu fortei-me de rico com ele E espero que vocês Tenham tirado umas boas risadas Dele também E claro Se também gostaste do vídeo Não te esqueças de deixar o teu like Se fores aqui novo Subscreve Ativa o sininho Para não perderes nenhum conteúdo GAMING Aqui no canal E se gostaste do jogo Ou do vídeo Não te esqueças de deixar o teu comentário A dizer o que é que achaste Eu gosto de sempre falar com vocês Nos comentários Mas claro Se quiseres falar comigo De outra forma As minhas redes sociais Estão sempre na descrição E se quiseres me ver ao vivo Terças, quintas e sábados Eu estou sempre Na twitch Em twitch.tv Barra jogador plays youtube Link na descrição Ou fixado No comentário 21 horas de Portugal 17 horas Horário de Brasília E se quiseres ajudar o canal De uma forma Que vai ajudar ele A crescer Em termos de conteúdo E de qualidade Podes sempre carregar Um diz seja membro Ser o meu patrão No Patreon Ou então Ir à loja Do jogador plays E comprar Mercadoria para Gamers A sérios Se não tiverem uma caneca Gamer Do jogador plays Vocês não são Gamer A sério Gamers Muito obrigado a todos Por terem estado aqui Vejo-vos a todos No próximo vídeo E gamers Continuem a jogar E eu estou a usar Feitiços infinitos Com as mamas Claramente que ela está A disparar das mamas É o poder dos mamilos Quando os mamilos Estão tensos Eu disparo desta forma Quando os mamilos Estão moles Eu disparo para baixo E aí Obrigado.